E desde ontem a gente tem falado sobre essas chuvas em Patos e sobre isso o secretário de Serviços Públicos do município, Josemar de Azevedo, explicou as medidas que estão sendo tomadas na cidade e vamos ver. Tivemos alguns problemas de algumas ruas alagadas, deixando ciente que algumas dessas ruas são problemas antigos, não são recentes. Dos problemas recentes, algumas ruas que foram, os bueiros foram entupidos, mas já entramos em contato com a Secretaria de Infraestrutura e o mesmo já está tomando todas as providências. Outras ruas são problemas de construção irregular, algumas casas abaixo do nível da rua e assim prejudicando justamente a passagem da água, que são realmente problemas de drenagem, tem algumas ruas que precisam de uma drenagem profunda. Pedimos a compreensão da comunidade porque nesse final de semana o Inmetro Instituto Nacional de Meteorologia é prever algumas chuvas, principalmente na parte da tarde e pedimos às pessoas para evitar de colocar automóveis ou então se permanecer debaixo de árvores, debaixo de rede elétrica. Pedimos à população que deixe suas crianças em casa, não deixe as crianças na rua, não libere para ir às praças, entendeu? A previsão é que vem chuva com ventos, com rajada de ventos e assim. A melhor forma que tem é justamente a gente ter a precaução. Ainda não.